Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. É o seguinte, neste vídeo eu quero falar para todos que me assistem através dele. Eu, se falo bem da Igreja Universal, é porque é um lugar onde a pessoa chega desprezada, chega ignorada. Você já viu um empresário que deve muitas pessoas e não tem nada e não sabe como pagar. Quando chega a Igreja Universal, o pastor se dispõe a lhe ouvir, o obreiro se dispõe a lutar por essa pessoa. Por quê? Você aqui fora não apanha pessoas que têm essa disposição de te ouvir. As pessoas, quando você conta o problema, elas te falam, ah, não, a vida é assim, nós aqui fora, é pá, é assim. Quer dizer, sempre procuram te mostrar os culpados. E muitas das vezes, quando estes amigos descobrem que você não tem nada, eles se afastam de ti. Então, não tem como você não defender esta Igreja que quando você quer ser ouvido, lá tem um pastor para te ouvir. Quando você quer que alguém ore por ti, lá tem alguém para orar por ti. Quando você está necessitário de alguma coisa, você encontra alguém que te orende. Não tem como você não falar bem dessa Igreja. Isto não é fanatismo, é a realidade. Eu conheço muitas e milhares de pessoas e uma delas sou eu. Quando eu estou triste, estou na situação mais complicada do mundo, um dos sítios onde eu me lembro que eu vou ter alento, vou ter a solução, é sempre na Igreja. Eu sempre, quando estou no limite, eu sei que chegando à Igreja e ouvindo uma orientação, explicando, eu vou sair de lá com motivação. Eu vou sair de lá com um novo pensamento, com uma nova ideia. Então, não é fanatismo, não é ser advogado do Bispo Macedo, é reconhecer aquilo que acontece. Porque aqui no mundo, nós temos pessoas que só nos querem quando nós temos bom caro, boa casa, boa aparência, bons estudos, quando nós temos dinheiro, quando nós ainda estamos bem. Quando você perde os bens materiais, você perde a saúde, você perde tudo, as pessoas se afastam de ti. Mesmo aqueles que você contava que eram irmãos de sangue, alguns começam a se afastar. Quando você passa as piores necessidades da tua vida, muitos te abandonam, nem querem te ouvir. Você liga para um amigo e eu quero vir te contar, ah, mas já não, não estou sem tempo. Quer dizer, as pessoas sempre arranjam desculpas. Mas, na igreja, quando você chega, encontra lá um servo, ele pega uma cadeira, senta, te ouve primeiro. Ele ouve todos os seus problemas, você fala, leva uma hora, duas horas, ele entende e abre uma passagem, te orienta, coloca a mão e faz corrente, sem te cobrar nem um centavo, sem ao mínimo saber ao certo quem você é. Você chega lá doente, com feridas, cheirando mal, você já no último estágio, você encontra lá um pastor limpo, branco, negro, amarelo, que fala bem, que fala bem, não fala bem, ele se dispõe a te ouvir e se oferece em te ajudar. Como é que você não pode falar bem dessa igreja? Como é que você não pode falar bem deste pastor que te encontrou lá na sargenta, lá que te encontrou na pior das piores? Imagina você que é mulher da vida, nós sabemos que as pessoas nessa natureza carregam um preconceito de serem pessoas sem valor. Você chega na igreja, apanha um carinho de uma mulher que te considera na igualidade, que te dá valor, te dá autoestima. Você chega lá com medo de ser desprezado, de não ser ouvido, você chega lá, você é colocado em cima. Ninguém te chama por senhor, ninguém já te chamou com o devido respeito, fora te chamam por nomes, te atribuem nomes não bons. Você chega à igreja, apanha lá o pastor, te chama de senhora, te chama de senhor, te dá o devido valor, te orienta com calma. Vamos orar, você chega na igreja, ele pega água, ora, bebe essa água, acorda, te manda uma mensagem, vem amanhã. Quer dizer, você começa a se recuperar, esta pessoa para ti torna-se algo especial. É falar da igreja universal, meus amigos. Não é fanatismo, não é idolatrar, não é defender ladrões, não é defender pessoas que usam da fé para terem benefícios próprios. Não é encher os bolsos de alguém, meus amigos, é o amor que é expresso nesse momento. Meus irmãos, é o carinho, é a consideração, é a forma como você é recebido. Como o pastor te recebe, como o obreiro da igreja, como o jovem te recebe, a atenção que ele te dá, que você não apanha na sua família. Você que é uma mulher desprezada pelo seu marido, você sabe que chegou assim na igreja. Não tem como você permitir às pessoas lançarem pedra contra quem, quando você não tinha nada, nem tinha o que comer, não tinha o que vestir. Eu lembro de mim mesmo que eu ia à igreja com um chinelo amarelo, vulgar, que era o mais barato no mercado. Eu não tinha nem sapato. Eu lembro quando cheguei à igreja. Eu fui acolhido. Tinha lá um pastor que tinha paciência de ensinar, orar por longe, ensinar a ler a Bíblia, faz isto, genjua, sem cobrar nem um centavo. Não dormia, nos mandava vir meia-noite quando voltávamos da escola, vamos ir orar, vamos dar volta na igreja. Não cobrava nada. Agora, hoje, aparecem pessoas falando que esse trabalho não presta, é bruxaria, é de ladrões, é de bandidos. Tem como eu ou você deste lado permitir às pessoas falarem tão mal de que um dia deu o seu tempo a ti para te ouvir, para te ajudar? Não tem como. Eu não sei, não sei de verdade, se isso é possível. Mas no meu entender, naquilo que é o meu conhecimento, em nenhum momento alguém, essa consciência, permitiria tal coisa. É por essa razão que eu, aqui neste canal, procuro mostrar o lado bom, que esses ex-pastores, ex-obreiros, ex-membros que saem magoados, revoltados, porque isto não deu certo, eu fui enganado, e querem transformar esse mal que circula dentro deles para envenenar as pessoas. Eu, aqui neste canal, mostro aquilo que sai de dentro de mim. Não estou aqui porque alguém me paga para isso. Não estou aqui porque alguém me manda fazer. Eu sento, começo a me lembrar, eu, quando me sinto triste, às vezes, eu sei onde aprendi a vencer a tristeza. Quando os problemas me apertam, quando a situação aperta mesmo, eu começo a lembrar onde eu apanho solução. Onde eu fui ensinado a lutar. Meus caros, só quem chegou à Igreja Universal, no fundo do poço, sabe qual é a importância da Igreja Universal. Só quem, na verdade, chegou no fundo do poço, onde ninguém dava nada por ele, sabe o valor da Igreja Universal. Tem muitos que já saíram da Igreja Universal, já não são bispos, mas nunca ousaram em falar mal da Igreja. Nunca. Estão em outras denominações e agradecem o trabalho feito pela Igreja Universal. Eu me lembro do testemunho da Bruna Carla, quando ela falava que o bispo dava o espaço, o bispo Macedo dava o espaço para ela cantar com a mãe e ela participava de algumas campanhas da Igreja, mas ela não fazia parte. E ela viu o resultado disso. Agora, é triste quando eu vejo pessoas que fracassaram no uso da fé delas ou deixaram que o tempo lhes vencesse, começam a lançar pedras contra a Igreja. Isso é muito triste e é vergonhoso. Não quero dizer que a Igreja não tenha erros, não tenha falhas, não tenha defeitos. Isso é impossível de não acontecer. A Igreja, ela, é representada por pessoas aqui na Terra que são falhas, são erróneas e são pessoas que podem se tornar boas ou más, dependendo das suas escolhas e daquilo que elas seguem. Então, é muito doloroso quando nós nos deparamos com pessoas que acabam uma hora de tempo aqui no canal a tentar provar que a Igreja não presta, que a Igreja rouba dinheiro das pessoas, que a Igreja é assada, é guisada, é varrida. Quer dizer, tentar e nunca esta pessoa mostra esse lado bom. Pessoal, este é o primeiro vídeo que eu queria falar disso. Um forte abraço a todos e voltaremos na segunda parte do vídeo.